Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com essa menina maravilhosa. Eu estava comentando, conversando com ela, o quanto que ela é linda sem cabelo. Gente, eu falo que tudo combina nela. Ela tem um colo lindo, ela tem um pescoço lindo, ela tem um rosto lindo, uma cabeça linda, uma cabeça muito bem feita, né? Mas é assim, as pessoas que passam pelo tratamento de quimioterapia, que perdem o seu cabelo, às vezes, para as pessoas, principalmente para as mulheres, elas se sentem horríveis. Mesma coisa que as mulheres que fazem a quimioterapia por motivo do câncer de mama, que tem que retirar a mama, né? Então, desmonta a mulher. Vamos saber da Leandra, se... com a perca do cabelo, como que ela ficou? Como que ela se sente? Tudo bem contigo, Leandra? Tudo bem. Eu fico muito feliz em revê-la. Eu também fico feliz em ver você. E bem, ela é linda. Viu só, gente? Como é uma menina bonita, ela tem 13 anos. E quando ela veio no programa, você estava fazendo o tratamento com o problema que você tinha no fêmur, não é isso? Isso. Conta um pouquinho como que foi esse processo, para que as pessoas possam ficar sabendo tudo que transcorreu com você, com a situação que você passou. Você sentia muita dor na perna, você vai começar ali, da dor na perna, e vai contar um pouquinho da história para a gente. Tá. Eu comecei a sentir uma dorzinha incômoda só na perna. Na perna toda ou só no fêmur? Não, só aqui no fêmur. Aí doía muito pouco. Aí foi aumentando muito rápido. Aí doía dia e noite, não parava de doer. Aí começou a doer demais, demais, demais. Aí minha mãe sempre me levando ao médico, eles falavam que era dor de crescimento, e eles falavam que não tinha nada, dava de pirona. E eu sempre com aquela dor. Aí se passou um ano com essa dor, e minha mãe sempre levando o médico, todo dia assim, sabe, correndo atrás, pagando exame. Tinha que descobrir a dor, né? Pagou bastante exame, fez raio-x, ressonância, fez tudo e falava que não tinha nada. Fez tudo, 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 qualquer exame. E eles falavam que não tinha. Aí uma vez eu tava na cidade, que minha mãe tava pagando contas, aí eu tava com muita dor, não tava aguentando, não tava aguentando mesmo, nem andar. Aí nós fomos numa farmácia, né? Já tinha ido em tudo, não tinha ido numa farmácia ainda. Aí esse homem, ele é bem conhecido lá em Umarama, aí ele viu o raio-x, que minha mãe tava dentro do carro, o raio-x. Aí minha mãe, ele viu o raio-x, aí ele falou que tinha uma manchinha no osso. Aí ele conseguiu uma consulta lá, aqui na UPCAM de Umarama mesmo, e ele conseguiu uma consulta lá, aí minha mãe foi. Aí o médico falou, minha mãe foi sozinha, tava na escola. Aí minha mãe falou assim, que ele disse que 99% era câncer. Aí ele falou assim, que não ia falar que era certeza ainda, porque ele queria ter certeza, né? Aí fez uma biópsia, ele internou lá em, aqui na UPCAM de Umarama mesmo, internou, fez a biópsia e depois de, ele falou assim, que era 15 dias pra dar, pra falar. O resultado, pra o resultado ficar pronto. Não demorou nem 3 dias, ele já chamou lá. Aí ele falou que era um tumor maligno no fêmur. Aí, no outro dia eu já fui pra Cascavel e começou as químios. Na primeira químios já sumiu a dor. Sério? Sim. Você ficou aliviada. Muito. Agora, quando você soube que você estava com tumor no fêmur, o que você sentiu? Você teve medo ou você não entendia direito o que que era? Na verdade, eu acho que na hora eu não me toquei direito. Eu achei, não, eu acho que eu não entendi direito. Eu não entendi. Eu não, sabe? Eu acho que eu não... Não caiu a ficha, vamos falar assim. Nem a de mim, nem a minha ficha, nem a do meu pai não caiu. Só foi cair a ficha quando eu tive que internar pra fazer a químio. É? É. Aí eu conversei um bom tempo com a minha psicóloga no telefone, que eu não queria entrar, que eu tava com medo de perder o cabelo. Aí, depois de nós conversar bastante, aí eu entrei e fiz a químio. Vocês aí estão acompanhando a foto do cabelo dela. Como era o cabelo dela? Agora, quando você é uma menina bastante vaidosa, isso a gente percebe em você, né? Que bom. Eu sempre falo que a vaidade, vaidade mais estraga, mas um pouquinho de vaidade é bom pra todo mundo. Quando você... Quando começou a cair o cabelo? Bom, teu cabelo é comprido. E daí? Vamos falar o processo. O que aconteceu? Começou a cair bastante, com bastante facilidade, sabe? Batia o vento aí, caía. Eu passava a mão, caía também. No chuveiro, lavar o cabelo? Caía muito, aí eu comecei a ficar já nervosa. Falei, meu Deus, já tá caindo. Você ficou desesperada? Fiquei, fiquei bem nervosa, assim. Aí começou a cair bastante, assim, sabe? Aí quando começou a cair bastante mesmo, aí eu cortei o cabelo bem curtinho, igual o seu. Chanelzinho? Sim. Aí depois começou, continuou caindo, sabe? Batia o vento, caía, passava a mão, caía. Aí começou a ver falhas, assim, na cabeça, sabe? Algumas falhinhas já. Aí eu fui na casa da minha madrinha, aí todo mundo da minha família foi, todo mundo da minha família mesmo. Todo mundo, todo mundo. Foi aí, eu raspei a cabeça. Eu, minha mãe, minha madrinha, aí minha tia lá de Pernambuco fez uma chamada de vídeo, ela raspou também. Pra? Pra me apoiar, a minha priminha de 10 anos, Fê, raspou também a cabeça. Tudo apoia você. Em todos os meus tios, todos, sem exceção, todo mundo raspou. Bom, eu perguntei pra você antes, porque você já faz... Um ano. Eu acho que um ano que passou por aqui. Porque veio pra mim a foto, sempre vem, né? Tudo que a gente posta no Face, passou um ano, a foto aparece. O teu cabelo não cresceu ainda? Cresceu quando eu fiz a cirurgia, que eu passei um tempo sem fazer a químio, só que caiu. Também não cresceu muito. Cresce um pouquinho, faz a químio, cai tudo de novo. E as aulas? As aulas eu parei, quando descobriu assim, eu já parei de ir pra escola. Já faz quase dois anos, né? Não, um ano e dois meses, eu acho. Um ano e dois meses? Eu acho que sim. E você vai pra aula ou você tem aula em casa? Tenho aula em casa, a professora vai duas vezes na semana, me dá aula. E quando chegar a hora de você ir pro colégio e não tem o cabelinho? Você não quer ir pro colégio sem cabelo? Não, pelo menos crescer só um pouquinho. Vai ficar muito lindo quando crescer um pouquinho também, pode ter certeza. Vai ficar muito show. Porque o cabelo bem curtinho, o cabelo Joãozinho, acho que falam, né? Que é o nome do corte de cabelo, eu acho bem bacana. Muito lindo, eu acho moderno também. E você com a tua vaidade, usando um brinco maiorzinho, tudo, vai ficar muito lindo. E eu tenho certeza que você vai sentir o prazer em voltar a estudar e estar no meio dos seus amigos. Você tem vergonha de ir pro colégio hoje, se fosse pra ir hoje, sem cabelo? Um pouco. Assim, na família, sem na rua, eu não sinto. Eu só ando sem a touca. Eu carrego a touca, mas eu não uso. Mas eu acho que de ir pra escola, eu ia ter vergonha um pouco. E por que você não usa peruca? Porque... A peruca, tem vários tipinhos de peruca. Eu me sinto estranha e incomoda. Te incomoda? Pinica? Pinica. Ela falou pra mim sempre, a peruca me pinica, então nada de pinicar. Né? Bom, quanto tempo depois das quimios você partiu pra cirurgia? Que na verdade você não terminou as quimios, né? Não, ainda falta três. Era quantas? Trinta aí? Não, era... Era dezesseis. Dezesseis. Dezesseis sessões. Sim. Você fez a cirurgia com quanto tempo? Ai, eu não lembro agora. Eu acho que na metade, assim. Mais ou menos a metade do tempo, né? Mais ou menos com sete, oito meses você fez a cirurgia, acho eu. Sim. Acho que com uns oito meses depois que eu fiz. Conta pra mim, como que foi esse processo da cirurgia? Desse sucesso? Eu fiz um, eu fiz bastante exames pra ver onde tava ainda um pouco do tumor, que já morreu, morreu 93%, só com a quimio, o tumor. Ótimo, graças a Deus. Sim. Aí eu fiz uns exames pra saber direito, né? Direito onde tava o tumor pra poder fazer a cirurgia. Aí depois que o médico viu, ele explicou pra mim, pra minha mãe, como que ia ser a cirurgia. Aí depois, esperou meus exames ficarem bons, aí ele internou pra fazer. Daí, transcorreu tudo bem. Sim. Os exames, tudo certo. E daí você fez, então, a cirurgia. Sim. Conta pra nós o que que é essa cirurgia. O que que foi tirado, o que que foi colocado. Vamos falar assim. Tiro bem no encaixe aqui do fêmur, até aqui na perna. Perto do joelho. Sim. Aí tirou o osso e botou uma prótese. Aí levou 41 pontos. Fiz um corte bem grande. Sim. O corte lateral, muitos pontos. Sim. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. E eu fico pensando a sensibilidade. Você tem sensibilidade? Se eu te der um meliscão na perna, você sente? No começo doía muito, mas hoje tem alguns lugares que eu não sinto, mas tem outros lugares. Na maioria eu sinto, sim. É que a anestesia, geralmente, ela fica, né? É. Ela deixa meio dormente por um tempo. Mas eu sinto ela, se tocar assim, eu sinto. Sente? Sim. E você anda normalmente? Sim. A prótese foi feita um pouquinho maior, porque essa perna aqui ainda ia crescer um pouco. Então fez uns 3, 4 centímetros maior. Mas agora já tá certo. O médico já pensou nisso, então? Sim, mas ele disse assim que eu não ia crescer muito, porque se eu tivesse pra crescer ainda, o tumor comeu. Ah, entendi. Então você vai ficar mais ou menos nessa altura. Sim, o que tiver de crescer vai ser do joelho pra baixo. É. Você deve ter o quê? 1,40m, 1,45m de altura? Não, 1,55m. 1,55m? 1,55m? Ah, tamanho bom de mulher, como a gente fala sempre, né? Muito bom. E você tá com seus 13 anos. Sim. Agora, o pós-cirurgia, quando você fez, você ficou muito tempo internada, foi pra UTI, não? Sim, quando eu fiz a cirurgia, eu passei 3 dias na UTI, aí depois eu fui pro quarto, assim, pro quarto lá, e passei 8 dias internada no total. Sim. 3 na UTI e 5 lá no quarto. Ficar na UTI não deve ser muito bom, né? Não, você não consegue dormir. É luz acesa o tempo todo? Sim, o tempo todo. Os aparelhos ligados o tempo todo? Sim, os aparelhos ligados o tempo todo, de pressão, os batimentos, tudo. E às vezes quando eu quero dormir um pouquinho, o remédio chega? Tirava sangue do pulso quando eu tava na UTI pra fazer os exames lá. Tirava muito? Muitas vezes? Não, eu acho que tirava uma vez, ou era duas vezes no dia. Pra ver como que você estava. Sim. E você está muito bem. Muito bem. Graças a Deus, né gente? Isso é um alívio pros pais e tudo mais. Você é adotiva, Leandra? Gente, eu vejo assim, o carinho e o amor que os pais têm pra essa menina, né? Encararam tudo numa boa forma de falar, né gente? Claro que preocupados e quando receberam a notícia o desespero bate, né? E sempre muito companheiro da filha, tanto o pai quanto a mãe, tem que dormir lá em Cascavel. Se hospede em algum lugar ou fica no quarto. Porque quando você estava na UTI não tinha como ficar junto com você na UTI, né? Tinha, minha mãe ficou. Tinha, sério. Só que era uma cadeira, sabe? Uma cadeira assim, bem de cor. É, tinha que dormir então assim. Era, bem... É porque não é todo paciente, às vezes, que pode ficar com acompanhante na UTI, né? É. E hoje, o que que você teria pra falar pras pessoas que estão passando por um tratamento? Como você está? Eu tô muito bem, eu diria pra pessoa ter fé e sempre acreditar em Deus e não desanimar. Que você vai conseguir. Os seus amigos deram bastante apoio pra você? Sim, deram muito. Minhas amigas me mandam mensagem perguntando se eu tô bem. Vão lá em casa, nós saímos pra ir pro shopping, eu e minhas duas amigas, a Hilary e a Ana, nós saímos pra ir pro shopping juntas, elas ainda conversam comigo. É. E os amigos da escola já viram você sem cabelo? Já. Por foto? A professora fez uma chamada de vídeo uma vez, só vai todo mundo dar aula e todo mundo vem falar comigo. Que ótimo, então. Eles já sabem que você tá sem cabelinho e que você é muito linda. É muito bonita mesmo. Se vocês verem ela pessoalmente, vocês vão falar o que eu estou falando. Ela é simplesmente linda. Muito bonita mesmo. Obrigada. E a vaidade dela. Uma pessoa tão vaidosa que passou por tudo que passou, ainda está passando, está chegando ao final graças a Deus. Né? Sim. Você gostaria de deixar alguma mensagem pro pessoal de casa, pra família, pros amigos? Fique à vontade. Professora. Porque você tem uma professora particular, né? É. Que vai em casa. Ela é do colégio mesmo. É do colégio? Sim. Quantas vezes por semana? Duas vezes por semana. Duas vezes por semana ela vai dar aula pra você. Manda um recado pra ela. Ela agradece por tudo. Muito obrigada por você ir lá em casa, por você ser uma professora muito boazinha e muito boa. E ela assiste o seu programa. É. Qual é o nome dela? Karina. Karina, um beijo grande pra você e muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho, tá? E obrigada por estar dando todo esse apoio que a Leandra precisa. Né? Não pode ir pro colégio por enquanto. Ela está impossibilitada, né? Não é que ela não pode. Ela não deve por enquanto. Por enquanto está acontecendo tratamentos. Estamos aí mais três químio e depois ela está livre. Você sabe se vai fazer rádio também ou não? Não. Não vai precisar? Não vai precisar de rádio. Graças a Deus. Ela está linda, maravilhosa e com saúde. E um dia ela vem aqui no programa demonstrar os cabelos. Ela sonha tanto em ter os cabelos novamente. Manda um beijo e um abraço pros seus pais. Um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe e um beijo pra minhas amigas também, né? A Hilary, a Ana. Um beijo pra todo mundo da família. Que na verdade a gente sempre tem os melhores amigos, né? A Hilary. Não é os melhores. Que são mais presentes na vida da gente, não é? Sim. É isso aí. Muito obrigada por ter vindo. Que Jesus te abençoe grandemente. Que ele te dê, assim, muita tranquilidade, sabedoria, né? Na sua vida sempre. E sempre que precisar do programa de Tia Tamires, venha. Onde ela era pra vir? Não deu certo. Mas ela ficou muito chateada. Eu falei, não fica chateada. Logo você vem. Aí está. E deu o seu recado. Eu vou para o comercial. E na volta, vamos acompanhar a matéria que eu fiz com o Ed Carlos do Cabeleireiros Gabiza. Um bate-papo bem gostoso e bem descontraído. Um bate-papo bem gostoso e bem descontraído.